E roda, roda o capo na cabeça Roda, roda o capo na cabeça Roda, roda o capo na cabeça Dançando a pisadinha, rotadeira, viradeira Todo mundo se engana Quero ver a mulherada mesmo rodando o capo na cabeça, viu? Rapaz, é mesmo? Olá, sou Edson, olá, Gabriel Gráfica na Cisne, hein? Os polêmicos chegou, tá todo mundo animado A galera tá em cima Geral tá preparada, a mulherada bebe e roda com o capo na cabeça Dançando a pisadinha, rotadeira, viradeira Os polêmicos chegou, tá todo mundo animado A galera tá em cima Geral tá preparada, a mulherada bebe e roda com o capo na cabeça Dançando a pisadinha, rotadeira, viradeira Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita A mulherada bimba Dançando a pisadinha rochadeira E roda, roda o copo na cabeça roda, roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha rochadeira E roda, roda o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rochadeira, tiradeira Todo mundo swingando a pisadinha, viu? Queria mandar um salve aí pro meu amigo Lequinho da central de ingressos Presente aí, né? Manda esse salão pra ele, pra paleta, ó Ó que guitarra aí, descarada Chama a pisadinha Os polêmicos chegou, tá todo mundo animado A galera tá dançando, geral tá preparada A mulher anda bebe e roda, com o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rochadeira, tiradeira Os polêmicos chegou, tá todo mundo animado A galera tá em cima, geral tá preparada A mulher anda bebe e roda, com o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rochadeira, tiradeira Eita, eita, a mulher anda beba Eita, eita, a mulher anda beba Eita, a mulher tá beba, dançando a pesadinha roxadeira Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha rochadeira Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda A mulher vai rodando o copo na cabeça, viu? Roda, roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha rochadeira Falou Zé Fini! Dispare esse sucesso aí, meu filho! Olha a pisadinha, olha a pisadinha Que pisadinha gostosa é essa? Só podia ser dos polêmicos Uou!